Redação Sebrasp. Hoje nós vamos trocar uma ideia aí de como funciona a Redação Sebrasp. Tem gente que chama até de Estilão Sebrasp, né? É uma das bancas aí mais concorridas do Brasil, faz os concursos de carreiras policiais, jurídicas, né? Aplica aí em todo o Brasil, tem a fama de ser muito difícil, né? Tem algumas questões objetivas aí que anulam uma certa ou errada, só verdadeiro ou falso. E tem também a discursiva. Então, como o Sebrasp causa muito medo e é o antigo CESP, né? Muita gente vem aí com essa ideia de o CESP é difícil. Mas será que o CESP é difícil mesmo na prova discursiva e na Redação? Hoje eu vou te mostrar bem o estilo de como funciona o Sebrasp, como são as correções, quais são os critérios, como podem aparecer os temas, porque eu quero que você entenda bem aí como funciona a Redação Sebrasp. Vem comigo! Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, prof. de português e redação aqui do Redação Online. E hoje é a Redação Sebrasp, né? Se você é concurseiro, se você é concurseira, vai prestar concurso, saiba que o nosso site aqui, o Redação Online, a nossa plataforma de correção de redação corrige a sua plataforma de concurso pelo seu edital, né? Exatamente com os critérios do edital. Então, você pode entrar nos nossos pacotes de correções que tem aqui embaixo também, que a gente vai deixar disponível aí para vocês. E você pode ter a sua restação corrigida exatamente pelos critérios da banca, o que é muito importante, né? Uma vez que você precisa entender, viu o que você está escrevendo, tudo aquilo que a banca quer cobrar de você e como ela vai olhar o seu texto. Eu sempre digo que um texto sem correção é um texto sem possibilidade de acerto, porque a gente não sabe, né? Se aquilo que você está escrevendo realmente está alinhado, conectivo, uma pontuação, a articulação, a temática, a tese. Então, a gente vai deixar aqui para vocês o link, porque é muito importante realmente essa correção da sua redação. Não esquece também de deixar seu like, ativar as notificações, ficar sempre aqui por dentro do canal. A gente traz muito conteúdo para você de Enem e concurso público, toda a estrutura da redação, tudo que é muito, muito, muito importante para você aprender a escrever um texto cada vez melhor. Hoje, para ajudar vocês com a redação Sembráspia, eu vou espelhar a minha tela aqui, vou ficar no cantinho, e aí a gente vai falando um pouquinho aí e trocando uma ideia, tá? Primeiramente, quando a gente fala aqui que a gente tem a banquinha e a gente tem, né? Essa banca que chama, ó, não vão confundir, né? Essa banca chama Sebráspia, tá? Vai encontrar muito vídeo por aí falando que é o Céspia. Ela evoluiu, né? Um pokémon aí que evoluiu. A gente virou o de Sebráspia, de Céspia, a gente virou o Sebráspia, né? E do Céspia, como que a gente funciona em relação à redação, né? Qual é o basicão? Qual é a ideia geral? O que que traz a nossa redação? O que que sempre aparece? E como que eu devo agir em relação à minha redação Sebráspia, principalmente se eu quero mandar bem aí na redação, tá? Primeiramente, a gente tem que analisar uma ideia, né? Dentro do que a gente chama de Sebráspia, a gente vai ter o texto que é um texto, ó, dissertativo, ok? Ele pode ser expositivo e ele pode ser argumentativo. Depende muito do que vai dizer lá dentro do seu edital, né? O que que muda de um pro outro, Chai? Aqui você vai ter que achar a problemática, você vai ter que trazer pontos de argumentação e aqui você consegue mais apresentar as suas ideias. Eu vejo que a gente consegue, dentro do texto dissertativo e argumentativo, o expositivo trabalhar bastante na mesma linha, tá? O Céspia tem, claro, a característica, ele é muito contemporâneo, né? Então, ele é muito contemporâneo, tá? Ele vai trazer muita abordagem filosófica, comportamental, sempre, quando eu quero dizer, o que que eu quero dizer com contemporâneo, né? Eu digo que ele é atual. São problemas brasileiros, muitas vezes ligado com o concurso. Se você pegar aí um concurso policial, ele traz uma abordagem policial, né? Se eu pegar aqui com você, deixa eu pegar um tema que eu, que já caiu no CESP, que era um tema, uma abordagem de concurso da polícia, que dizia assim, ó, Eficiência policial e os direitos dos cidadãos, ó. E os direitos dos cidadãos. Olhar pra esse tema parece dúbio, parece que quer fazer a eficiência, eficiência atrelada a menos direitos, parece que é super contemporâneo, aí eu fico pensando, o que que envolve, ó, uma palavra-chave muito, muito forte, eficiência policial, outra palavra muito forte, direito dos cidadãos. O que tem ali, o que um anula no outro, né? Por que esse tema colocado? Tem um outro tema que eu coloquei aqui pra vocês também, muito, muito legal, que eu anotei aqui, que diz assim, ó, também já foi tema do CESP e que diz assim, um grande desafio, tá? Dois pontos. A civilização contemporânea, tá? A civilização contemporânea e o, é, eu ou não, e frente, perdão, frente às drogas ilícitas. Parecia um I, né, Shai? Ilícitas, né? E aí, olha só, um grande desafio, ou seja, isso é um problema hoje no Brasil, quando ele coloca isso, né? A civilização contemporânea, então, a população de hoje, né, as pessoas de hoje, ó, cidadão, cidadão, né, frente às drogas ilícitas. Quando eu falo drogas ilícitas, eu abro a abertura para as também que não são ilícitas, né? E quais são as que hoje não são ilícitas, né? Também são algum problema? Também cigarro, álcool, né? Tudo isso evidencia depois e vai lá e superlota também um sistema que a gente tem de saúde, né? Então, nem por isso tudo que é liberado é bom. E essa é uma característica super do CESP quando eu tenho aqui temas, né? Eu sempre digo assim, prepara, né, para você receber do CESP um tema que você nunca esperou ou talvez você nunca tenha parado para pensar, mas que ao mesmo tempo tem muita consonância com o que a gente passa aí no nosso dia a dia. Não está tão distante da gente assim, mas talvez a gente nunca tenha parado para pensar. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos dar uma olhadinha e falar de estrutura, né? Estrutura e até correção, tá? Quando eu falo de estrutura do CESP, eu olho isso aqui, né? Eu olho um texto geralmente com 30 linhas, pode acontecer de 20 linhas. Pode acontecer, tá? Depende do padrão de cada edital. Não tem como dizer sempre um, sempre outro. FGV, por exemplo, vira selando entre 20 e 30 linhas, né? CESP pode fazer essa movimentação também. Costuma fazer mais 30, claro, mais 30, mas pode fazer também, né? Sobre os textos, tá? Sobre os textos, o CESP costuma trazer, né? O texto motivador, tá? Então, ele traz um texto motivador, pequeno, nunca é um texto muito grande. E depois ele traz um pensamento, né? Que é uma frase ali, que é o tema, né? E aí ele aborda aqui o tema, tá? E esse tema tem total consonância com o texto motivador anteriormente, mas ele também pode apenas, ó, ele pode apenas trazer um texto. Ele pode apenas, tá? Não quero que desespere aí. Ele pode apenas trazer pra você um texto. E aí você vai ter que entender filosoficamente, sociologicamente, contemporaneamente, pensa sempre nisso, qual é a pegada contemporânea, né? Hoje os temas de redação, eles estão com uma pegada muito contemporânea, né? A gente sai do patamar de só analisar problemas, mas analisar problemas atuais, pra que a gente tenha resoluções atuais. Temas sempre muito à margem. Será que eu olho que a polícia pode interferir no cidadão? Será que eu olho pro problema da droga ilícita? Sendo que a gente tem várias ilícitas que já causam muito problema, e eu olho pra esses problemas que a lícita causa também? Eu olho pro uso excessivo de álcool como um problema hoje do brasileiro? Ou eu estigmatizo e digo, não, só se for a droga ilícita? Então, o Sebrasp vem nessa pegada, né? Assim como as outras bancas, a FGV traz lá, se o problema do Brasil é o brasileiro, traz também um problema comportamental, sociológico, né? Sociológico comportamental. Então, é muito interessante que você pare e você valorize, entenda essas necessidades que a banca traz, né? E respeito à estrutura, a gente segue um padrão muito legal, que é um padrão a IENEM, que é um padrão FGV, FCC, né? Sebrasp, que são, quando eu tenho 30 linhas, a divisão disso, sim, em introdução, sim, em desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, né? Os quatro parágrafos, e sim, em conclusão, né? Por que que eu faço isso? Eu faço isso pra eu ter aqui, ó, uma estrutura... Uma estrutura simples, né? Que funciona, tá? Exige repertório? Exige. A gente já sabe que a gente usa repertório sociocultural na introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. O Sebrasp gosta das estratégias argumentativas. Quais são, né? Ele gosta da alusão histórica. Ele gosta, sim, ama a Constituição, tá? Então, legal você usar a Constituição. Ele gosta, sim, de embasamento teórico. Vou colocar aqui, embasamento teórico, pra gente pensar, assim, vale filosofia, vale sociologia, vale filme, livro, série. O Sebrasp não vai ser engessado a ponto de dizer, não, eu não vou usar uma série. Você pode, sim, desde que ele tenha total consonância com isso aqui, ó, com o tema, tá, ó. Com o tema, não tem nenhum problema em eu fazer essa articulação, né? Uma dúvida muito latente. Na conclusão, eu pede proposta de intervenção? Pede, hein, a famosa intervenção? Depende muito do edital, mas não é obrigatório. Assim como título, né? Precisa de título? Geralmente, falo geralmente que tudo muda de edital pra edital, mas geralmente aí é não, tá? E se vocês me perguntarem, Chai, sugere estratégias argumentativas, investe na alusão e investe na Constituição. Mostra o peso da história e mostra o que diz a lei a respeito daquela causa social ali levantada pelo Sebrasp, tá? Foi um vídeo aqui mais curto pra vocês revisarem e começarem aí a seguir o estilão, né? Eu gosto quando usa esse termo estilão, é, Sebrasp. E tem dúvida, quer falar sobre algum concurso? Manda aqui pra gente, pra gente trocar uma ideia com vocês e trazer vídeos cada vez mais completos e legais. Ó, bons estudos. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.